E aí, galera! Beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal PHTEC. No vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês um tutorial bem simples, ensinando de forma gratuita como tirar um print da sua tela e salvar o arquivo de forma bem objetiva e rápida. São dois métodos. O primeiro método, você vai utilizar um site na internet. E o segundo método é com um programa. Você pode verificar qual método é mais fácil para você. Já vou dizendo aqui para vocês, já vou adiantando, que eu acho o segundo método muito melhor, porque ele poupa menos tempo. Você já vai ter um programa instalado no computador e é só pressionar uma tecla e você já está com tudo feito, não precisa entrar no site, etc. Mas eu vou ensinar os dois métodos para que atinja o número máximo de pessoas que precisam tirar o print das suas telas. Se você não sabe o que é print, eu explico. É como se fosse uma foto interna. É como se fosse, não é. Mas é como se fosse uma foto interna do seu computador para que você mande para algum lugar ou para que você mostre para alguém algum detalhe. Eu já utilizei muito, por exemplo, quando acontece algum erro no meu computador ou acontece algum erro no sistema do banco, por exemplo, ou em qualquer outra coisa. Em um e-mail que eu enviei, eu preciso daquela imagem, daquele e-mail. Como é que eu vou enviar essa informação? Então, com um print de qualidade, você consegue até imprimir, fazer o que você quiser com o arquivo, porque vai sair como um arquivo de imagem. Então, vamos lá? Se você caiu de paraquedas neste vídeo e não conhece o nosso canal, nem mesmo o nosso conteúdo, vale a pena você se inscrever no canal. É isso mesmo. No botão vermelho que está logo abaixo do vídeo e ativar o sininho das notificações, clicando na opção todas para você receber todos os vídeos lançamento aqui do canal PHTEC. Vamos, então, para o nosso tutorial. Para você realizar o print da sua tela, você precisa ir no seu teclado e encontrar agora, neste momento, a tecla Print Screen. Essa tela vai ser a tela magnífica, a tela que vai resolver os nossos problemas aqui na hora de tirar o print. Então, se você encontrou essa tecla, agora nós podemos continuar o tutorial. Por exemplo, se eu preciso tirar aqui o print desta tela, é super simples. É só eu, simplesmente, uma vez, pressionar a tecla Print Screen. Ah, mas nada aconteceu no meu computador. E nada aconteceu mesmo. Mas, aqui vai o segredo. O link do site que está aí na descrição, e você pode entrar agora mesmo. O link do site que está na descrição e no primeiro comentário fixado, que vai nos ajudar a solucionar esse problema. Snippor.io é um site que vai transformar o print da sua tela, que você realizou com a tecla Print Screen, em uma imagem. Então, você, simplesmente, vai utilizar o atalho CTRL mais a letra V. E aqui nós temos o print. E o mais interessante é que, no site Snippor.io, nós temos um link, onde você vai poder compartilhar esse link com qualquer pessoa. Se eu quiser compartilhar esse link aqui, que é o link do meu print, é só eu clicar com o botão direito do mouse sobre esse link e vir em Copiar e endereço do link. Agora, só para vocês terem uma ideia de como é que funciona, eu vou abrir aqui uma guia anônima e vou entrar nesse link, no caso. E nós temos a visão que a pessoa que recebeu o meu link do print vai ter. Ela pode aproximar, ela pode afastar, ela pode ver o print tranquilamente que eu enviei para ela. Entenderam? Se você quiser também desenhar aqui para mostrar para a pessoa o problema que você está tendo ou cortar a imagem, também é possível. Temos aqui a opção de corte, que é a opção Crop. Então, eu já até fiz aqui o Crop, no caso. Só falta confirmar. Se fosse para confirmar o Crop, é só pressionar Enter. Então, se você pressiona Enter, o Crop, que no caso é o corte do seu print screen, já é feito automaticamente. Se você não quer, se você achou que o corte não ficou tão bom, é só você voltar que já temos a visualização completa do nosso print screen. Você pode desenhar também aqui no print, mudar a cor do seu desenho. São diversas funções que o Snippor tem. Até mesmo, se você quiser escrever, no caso, digitar alguma informação aqui no print, você pode, escolhendo a opção aqui da letra, essa opção de texto, essa ferramenta de texto, você vai escrever o que você quiser. E se você quiser deletar, é só clicar aqui na lixeira. Ele vai perguntar se você realmente quer deletar permanentemente essa imagem. Eu vou deletar sim. Então, é só clicar em OK. E ele vai deletar a imagem. E pronto. Mas e se eu quiser salvar essa imagem como um arquivo no meu computador? Boa pergunta. Então, nós vamos fazer isso. Para realizar essa simples façanha, clico com o botão direito do mouse sobre a imagem, salvar imagem como, e aqui nós temos a janela, onde nós vamos escolher qual lugar onde nós iremos salvar esse arquivo. Eu vou deixar na minha área de trabalho mesmo, fica mais fácil de eu encontrar esse arquivo. vou colocar aqui o nome que eu quiser, por exemplo, teste, qualquer aí, e ele está em formato JPG, que é um arquivo de imagem. Vamos clicar em salvar. Pronto. A nossa imagem já está salva no computador. Se eu quiser visualizar, é só clicar duas vezes com o botão esquerdo do mouse. Prontinho. Como vocês podem ver, aqui estamos com o print da nossa tela. E está em um arquivo e você pode enviar para qualquer pessoa. Você está vendo que eu estou utilizando aqui o visualizador de imagens do Windows 7 no Windows 10? Já tinha visto isso antes? Muita gente não sabe, mas é possível ativar o visualizador do Windows 7 no Windows 10. Então, verifique o vídeo que está aí no card, que você pode fazer essa alteração. Pois, o visualizador de fotos do Windows 10 é muito lento, demora para abrir, e eu não gosto dele. Prefiro o do Windows 7, por isso fiz a alteração, e muita gente prefere o do Windows 7, mesmo estando utilizando o Windows 10, porque ele demora demais para abrir as imagens em alguns computadores, na maioria dos que eu conheço. O meu computador é um exemplo, é um computador bom, e mesmo assim demora a abrir a imagem. É só uma dica para vocês. Agora nós vamos para o segundo método, que é o método do programa, onde você vai precisar baixar e instalar. Então, bora lá! Esse é o site do Lightshot. Esse programa está disponível para o Windows, e também para os que têm aquela grana e utilizam o Mac. Se você utiliza o Ubuntu, também é possível baixar. Vamos focar aqui no Windows 10, na versão do Windows que eu estou utilizando. Pode utilizar tranquilamente, pode baixar para o Windows 7, 8, 8.1, é para o Windows, independente da versão. Vamos clicar em baixar. Baixou aqui o setup do nosso programa, vou clicar aqui nessa seta, e clicar em mostrar na pasta, porque eu vou colocar esse arquivo na área de trabalho para facilitar a visualização de vocês. Estamos aqui na área de trabalho com o nosso arquivo de instalação aqui no olho do meu gato aqui. E agora eu vou clicar duas vezes com o botão esquerdo do mouse sobre esse arquivo. Aqui na primeira janela de configuração, aqui na primeira janela de instalação, selecione o idioma português Brasil, e clique em OK. Clique aqui em eu aceito os termos do contrato. Temos aqui o contrato, mas eu desconheço alguém que leia isso. Clique em avançar. Agora é só esperar a instalação ser concluída. É super rápido. Instalação concluída vai te redirecionar para o site, na página de obrigado. Nós podemos fechar e voltar para a área de trabalho. Aqui clique em concluir. Você pode excluir o instalador que com certeza vai estar na sua pasta downloads, pois nós não vamos utilizá-lo mais. Se der algum problema no programa, posteriormente, você pode voltar no site oficial e baixar a versão oficial novamente, que pode ter tido alguma atualização. Então, não é bom ficar guardando instaladores no seu computador. Com o Lightshot já instalado, agora nós vamos utilizar. Como é que eu faço para utilizar ele? Ele é mais fácil do que o site? Muito mais fácil. Suponhamos que eu queira tirar um print da minha tela, o mesmo print, só que agora eu quero tirar um print na página vídeos e quero descer um pouco aqui. Então, para tirar o print vai funcionar da mesma forma. Vou pressionar a tecla Print Screen no meu teclado e, por incrível que pareça, minha tela ficou um pouco mais escura, pois agora eu posso selecionar a área que eu quero tirar o print. Então, digamos que eu queira tirar o print só de algum detalhe da minha tela, só daqui. Então, eu clico, seguro e arrasto com o botão esquerdo do mouse e seleciono a parte que eu quero tirar o print da tela. Ah, mas eu quero tirar o print da tela por completo. Não tem problema. Vou fechar aqui no X. Vou pressionar novamente Print Screen. Vou vir aqui no canto superior esquerdo. Vou segurar e arrastar até o canto inferior direito da minha tela. Pronto. Toda a minha tela está dentro aqui do parâmetro, no caso, para tirar o print. Ah, mas eu também quero fazer alguns destaques na minha tela. Por exemplo, eu quero que esse vídeo aqui do VLC fique destacado em vermelho. Então, eu escolhi aqui a cor vermelha, escolhi aqui um retângulo e eu vou destacar o meu vídeo clicando, segurando e arrastando em vermelho. Então, por exemplo, vamos supor que você tirou o print da tela inteira e você quer destacar uma parte da tela para alguém ou para alguma pessoa ou para você mesmo. Então, você pode fazer isso. Entenderam? Ah, mas eu errei. Eu queria dar uma consertada aqui. Pronto. Foi desfeito. E você pode novamente criar aí e modificar o seu print da maneira que você desejar. Até mesmo escrever. Você pode colocar um texto, marcar com o marcador, no caso. É muito legal. É genial essa ferramenta. Ah, mas e agora o passo fundamental que é salvar. É o mais simples. Vamos supor que eu queira salvar esse print aqui. Então, é só clicar aqui nesse disquete. Clicando no disquete lá que é em salvar, você vai ter aqui o formato PNG, o formato JPEG e o formato BMP. Eu recomendo para vocês o JPEG ou o PNG. Mas o melhor é o JPEG. Então, eu vou colocar aqui o nome que eu quiser. Está como screenshot 1, que é o print da tela de número 1. Mas eu vou colocar aqui teste 2. Vamos supor. E agora, eu vou salvar ainda na minha área de trabalho. Clicando em salvar, nós vamos lá na área de trabalho. E aqui está o nosso teste de número 2. Muito simples, não é? Eu acho essa ferramenta super rápida, fácil e vai te poupar muito tempo. E não gasta memória do seu computador, não vai pesar o seu computador, porque é uma ferramenta super, super leve. Ela fica aqui aberta no canto do seu computador, nos ícones ocultos, na barra de tarefa. Mas você pode fechar, tá? Se você clicar com o botão direito do mouse sobre essa pena, que é o símbolo do light shot, você tem a opção sair. Mas eu não recomendo para vocês sair aqui, porque a maioria das vezes que você precisa tirar um print, você quer algo rápido. Então, é bom que já esteja aberto. Você só vai lá e pressiona a tecla print screen e já tem a opção de selecionar a área que você deseja criar o seu print. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, que é muito importante. Compartilhe essa dica com seus amigos, com a sua família, para que eles possam chegar a conhecer o nosso canal e também o nosso conteúdo. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá. Fui!